Vamos mexer mais uma vez na caravan Da última vez que a gente mexeu na caravan Foi instalado Um parzinho de farolete Pra deixar ela um pouco mais bonita E agora Vamos trocar as rodas dela Deram bastante Ideias de rodas pra colocar nela Mas ainda A que eu acho que vai ficar melhor É a roda do SS74 E elas estão aqui Quero mostrar uma Uma coisa interessante Olha aqui a diferença de altura Entre uma caixa e outra Olha aqui Aqui estão as rodas dianteiras Olha só que legal Novinha na caixa A roda dianteira é uma tala 6 E aqui a roda traseira A roda traseira é uma tala 7 Olha só que show Aqui tem uma etiqueta Show de bola a roda Estava olhando dentro da caixa Aqui das rodas E o pessoal da Prime Classic Oficial Enviou uma calotinha de brinde Lá quero fazer Um agradecimento O pessoal aqui Foram bem atenciosos Responderam As perguntas com rapidez Entregaram As rodas Tudo certinho Bem embaladinha Inclusive com brinde Agora vamos lá no No Fábio Para fazer a instalação Das rodas Não podia ser Em outro lugar Né Gurizada Vamos trocar Vamos trocar as rodas Aqui No Fábio Augusto Tuasso Fábio Rodas Agora sim vai ficar padrão Né Aí ó Estamos aí há poucos dias Trabalhando nessa lida Aí 25 anos Né Aí o seguinte Agora o Xande fez A aquisição das rodas Tá vindo aí Vamos botar para cima Em breve Vocês vão ver A carava pronta Aí o troço Vai ficar Do outro mundo É isso aí E para vir aqui Né Nada melhor do que Vim uniformizado Certamente Isso aí Vamos meter a carava Para dentro E vamos meter essas rodas Em breve A nova carava Olha aí Tala 6 E aqui é tala 7 Carava já não Eleva a car Agora é só fazer a troca Olha aí ó As quatro rodinhas Pronta Para ir para a caravana Vai ficar 10 Olha aqui ó Seguindo aqui com a montagem Dá uma olhada Será que vai ficar bom? Agora chegou a hora do balanceamento O balanceamento O pessoal acompanhando aqui A montagem das rodas caravan Tivemos que fazer uma pequena alteração aqui no percurso Isso aí faz parte Tu sabe que quando se lida com relíquias A gente tem que fazer alguns ajustes durante o percurso É isso aí É isso aí As polcas que estavam Isso se chama O fino trato É O fino trato Como ferramentas de precisão Aquelas polcas que estavam ali Para não poderiam esforçar Essa aqui Olha aqui ó A diferença é o seguinte Essa aqui ela está quinada E não Ela está disquinada Tem que ter uma pouca base Aí tem que ter uma base maior Para poder dar um encosto Lá e não danificar As rodas novas do SS Já que foi colocada a roda nova Vamos colocar umas polcas novas aqui também Para garantir a pisada Senão ela não vai aguentar Na hora de fazer o borrachão Porque o proprietário não quer Mas o borrachê está louco Para fazer uma pinceira Borracha gourmet Não vai aguentar Olha a caravana com as rodas trocadas Tudo no padrão E o Fábio vai fazer O primeiro teste Vamos ver se ficaram boas Essas rodas Tра Tra 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 Tira 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 Olha ali a carava Ficou bonita Ficou bonita demais Tá louco Ficou bonita demais Então tá fechado o bric Trocadas as rodas caravan E aí Fábio, tá aprovado? Testado e aprovado E aí Fábio, vai fazer o desenho Não Essa roda anda Ficou bonita, né? Deixa eu ver desse lado como é que ficou E essa roda ficou show de bola, né? E tem a roda FF também E esses faroletes aqui, ó Que legal Vamos tirar a capa Capa branca? Sim Por quê? Por quê? Por que precisa tirar a capa? Porque Assim? Assim? Sim Que legal Que legal Essas rodas Gostei Muito Ficou Falei pra nós, Augusto Tu gostou dos faroletes Sibier na caravana? Sim E os pneus Hankook Ficou bonito? Ficou igual a McQueen Ah, ficou igual a McQueen E as rodas do SS ficaram boas? Sim As rodas do SS, assim, 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 no caravãs, por isso Aqui tá moçando a caravãs Sim Igual a McQueen Aham A McQueen de 8 É? Muito rápido